Olá, o Senado Federal aprovou na madrugada de hoje a abertura do processo de impeachment contra o presidente Dilma Rousseff por considerar que há indícios de crime de responsabilidade fiscal. No total, foram 55 votos a favor do prosseguimento do processo de impeachment e 22 contrários. Os três senadores baianos votaram contra o impedimento de Dilma na sessão histórica, que durou mais de 20 horas. Na Bahia, o governador Rui Costa manifestou solidariedade à presidente Dilma. Segundo ele, o que aconteceu na manhã de hoje foi um atentado à democracia, uma violência contra a escolha de milhões de brasileiros. Com Dilma fora do governo, quem assume é o vice-presidente Michel Temer, do PMDB. O novo presidente deve destacar a necessidade de um esforço para recuperar a economia, com corte de gastos no governo, além de pregar apoio à Operação Lava Jato e fazer um apelo à pacificação do país. Nas redes sociais, petistas e seus aliados criticam o fato de o PMDB chegar ao poder pela terceira vez em 30 anos, sem eleição. O primeiro governo federal do PMDB se iniciou em 1985, com José Sarney. Ele assumiu a presidência por causa da morte de Tancredo Neves. Já em 1992, Itamar Franco assumiu o posto após o impeachment de Fernando Collor de Melo. Para mais detalhes, acesse bocalnews.com.br